Pessoal, mais um controle arcade Duplo, 4 em 1 Esse aqui, padrão Com 6 botões, mais start select O cliente pediu ele Com apenas 6 botões, que é o clássico Que seriam os botões Do arcade Aquele, o soco fraco Médio e forte E chute fraco, médio e forte Aqui start Aqui select, que é para os emuladores Colocar a ficha, acompanhar o adaptador Ele, com apenas o cabo Você vai poder jogar no Play 1 e no Play 2 E com o adaptadorzinho, você pode jogar no Play 3 No PC E no Play 4, deixando O controle original ligado Aqui no caso, se você for jogar Um jogador só Você conecta a USB No PC, com o seu controle O controle original ligado Você vai, na opção do No caso do Street Fight 5 Vai na opção de controle E aciona um sincronismo Aí ele vai funcionar O primeiro controle aqui Você deixa o primeiro controle ligado E vai poder movimentar o personagem No comando Se for jogar para dois jogadores Você teria que ter dois controles Originais ligados E cada um vai emular um controle Ok? Pessoal, vou dar uma pausa aqui E vou voltar com o teste Para poder fazer o envio para o cliente Pronto, pessoal De volta aqui Vamos ao primeiro controle Para frente Para trás Para cima Para baixo Os três botões de cima Como eu disse O padrão do Street Fighter São todos socos Fraco Médio Forte E os três de baixo Todos chutes Fraco Médio Forte Start Que seria a pausa Select ele não funciona No Street Fighter Só no PC Vai funcionar nos emuladores Para colocar como crédito O pessoal geralmente Para colocar a ficha Coloca o Select Agora vamos ao segundo controle Aqui para trás Para frente Para cima Para baixo Os três botões de cima Soco Fraco Médio Forte Os três botões de baixo Chute Fraco Médio E forte Start E Select Que não vai funcionar Nesse jogo Como eu já disse Igual ao primeiro controle Vamos às meia-luas Os controles são modificados Todos eles Eu tenho que dizer isso Porque às vezes A pessoa que está assistindo Esse vídeo É a primeira vez que está vendo Esses meus comandos Eles são modificados Para que não tenha as falhas Nas laterais As diagonais E nos controles Comuns Originais Ele já vem Ele tem uma Dead Zone Que atrapalha muito Quando você vai fazer um movimento Essa meia-lua Que como vocês estão vendo Eu faço sem esforço Meia-lua para trás Faço sem esforço E o golpe sai Toriyuki Também sem esforço Vamos ao segundo controle agora Testar as diagonais Meia-lua para frente Meia-lua para trás Especial no Street Fight 4 Tem que ser os três botões De vez em quando eu Eu me engano E aperto um só Agora o The Hill O The Hill Eu acho que ele escolheu Um especial só Seria o do soco Tem que ser exposición no Street Para trás Mas Ecarinais Tem que ser Tem que ser Meia-lua para trás Diaz 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 老 remember Diaz 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 Pronto pessoal, missão cumprida, controle testado Ele vai ser enviado amanhã, como eu já disse, na sexta-feira, dia 29 do set E para vocês que não são inscritos e querem ficar vendo os comandos que eu vou montando e mandando para os clientes Todos eles que eu for montando, eu vou gravando o vídeo do adesivo aqui em cima Às vezes você pode estar em dúvida em qual seria a imagem que você queria no seu controle Está afim de comprar um controle, não sabe quem vai comprar Aí você vê a imagem e diz, poxa eu gostei dessa imagem de Kyo e Yori Aí você pode dizer, eu gostei do vídeo do cliente tal Porque no meu canal eu tenho vários vídeos e cada vídeo com o nome de um cliente diferente Aí você só vai me dizer, eu gostei do vídeo, eu gostei do adesivo de fulano, de ciclano, de beltrano Vocês vão ver lá o nome do vídeo, me dizendo somente esse nome Eu já vou procurar no canal, vou ver qual foi a imagem e coloco Então vocês me passam diretamente o link do vídeo Eu gostei da imagem desse vídeo aqui Aí eu vou e coloco, ok? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dê aquele gostei Que é para ajudar a divulgar o canal E até o próximo vídeo, se Deus quiser E aí E aí Obrigado.